Olá, seja muito bem-vindo ao canal Notícias News. No vídeo de hoje, vou te contar como Tenório vai reagir ao saber que Marcelo e Guta estão dormindo juntos, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia sobre Pantanal. Tenório, Murilo Benício, vai entrar em parafuso ao flagrar Marcelo, o Lucas Leto, na cama de Guta, o Júlia da Lavia, em Pantanal. O grileiro ruminará a raiva durante uma madrugada inteira e, na manhã seguinte, tocará o berrante da discórdia na novela das nove da Globo. Canalha e a rameira serão apenas algumas das ofensas disparadas pelo vilão, horrorizado com o suposto incesto no folhetim de Bruno Luperi. O algoz de José Leôncio, o Marcos Palmeira, no entanto, passará um bom tempo sem saber o que acontece em sua própria casa. Ele só perceberá que o primogênito não tem dormido no próprio quarto quando a filha de Maria Bruaca, Isabel Teixeira, já estiver grávida. A essa altura, os supostos irmãos perderão uma boa dose de cuidado. As trincas das portas serão esquecidas, e o silêncio do paulistano ao sair do quarto de Guta pela manhã não será de grande valia. O mau caráter estará plantado no corredor, furioso, mas ainda terá o sangue frio de bancar o desentendido. Onde o senhor dormiu essa noite? Perguntará o bigodudo, irônico. O agrônomo ficará tenso, mas o bígamo não desistirá do questionário. Te fiz uma pergunta, onde foi que você dormiu? Por que, no seu quarto, eu sei que não foi, soltará o endiabrado. O irmão de Renato, Gabriel Santana, começará a inventar uma desculpa. Ele, porém, será atropelado pelo ódio do pai. Eu tive deitado com a tua irmã no quarto dela, seu moleque, cortará o vilão, já alterando o tom de voz. O ânimo do personagem já estará exaltado. Violento, ele partirá para cima do filho. Eu não sei onde é que eu tô com a cabeça que não meto a mão na tua cara. E na dela, derrará ele, fora de si. Você não levante a mão para ela, seu canalha, rebaterá Marcelo, também aos gritos. O paranaense não admitirá a ofensa. Canalha é você. Um porco, sem escrúpulo. Que não respeita nem o teu próprio sangue, esbravejará ele. O rapaz tentará aliviar, destacar que o pai não deve falar daquele jeito, mas Tenório não dará a mínima. Eu falo como quiser. Seu traste. Falso moralista. Maldita hora que vocês se conheceram, porque ela também é uma rameira. A briga obrigará Azuleika, Aline Borges, a admitir que o filho mais velho é fruto de um estupro. Diante da revelação, o ex-marido de Maria Bruaca ficará desolado. Ele apenas chorará as pitangas na cama, desejando a própria morte. Comenta aqui embaixo se Tenório deve ou não aceitar o romance de Guta e Marcelo. Tchau. 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 Tchau.